A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem no fim desta terça-feira durante uma abordagem a um ônibus na BR-116 em Teoflotone. O veículo fazia a linha São Paulo a João Pessoa, na Paraíba. Segundo os policiais, o suspeito, que estava sentado na primeira poltrona, demonstrou nervosismo e não soube explicar o motivo da viagem. Ao fazer uma checagem nos documentos, no sistema foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, roubo, estelionato e receptação. Os delitos foram cometidos nos estados de Alagoas, Bahia, São Paulo e Paraíba. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional em Teoflotone.